Olá, uma ótima tarde para você. Vamos ficar bem informados aqui no Aparecido Interesse ao Brasil. Eu quero mandar o meu abraço especial para todas as irmãs que vieram participar do Romaria do Terço das Mulheres. Muitas delas decidiram fazer parte de nossa família dos devotos. Nossa gratidão. Faça parte você também. Ligue no 0300 210 1210. Entre em contato conosco pelo nosso e-mail, compartilhe as notícias de sua comunidade e vamos juntos evangelizar. E hoje nós celebramos os 10 anos de pontificado do Papa Francisco. Ele tem nos ensinado a sermos uma igreja em saída, que constrói a fraternidade universal, promove o cuidado com a nossa casa comum e que anuncia um Deus misericordioso. Nossa gratidão ao Espírito Santo por ter nos dado o Papa Francisco como nosso pastor. Rezemos sempre pelo Santo Padre. Lembrando que no YouTube da TV Aparecida você pode rever o arquivo A especial sobre os 10 anos de pontificado do Papa Francisco. A Romaria Nacional do Terço das Mulheres movimentou o Santuário Nacional e encerrou com muita oração a semana que celebramos o Dia Internacional da Mulher. Veja como foi. De fato, a Romaria mais perfumada e mais bonita do Santuário Nacional. A vida e os dons dessas mulheres ofertadas como verdadeiras rosas para saudar Nossa Senhora. Vindas de todo o canto do Brasil para agradecer pelos seus grupos e pelas vidas que estão sendo transformadas através do movimento do Terço das Mulheres. Pedindo sempre a Jesus para que não falte o vinho na nossa vida. O vinho da alegria, o vinho da paz, o vinho do amor, o consolo, o conforto nos momentos mais difíceis. Eu sou da família dos devotos, sou representante da mãe aparecida pelo Brasil. Não podia deixar de vir estar aqui hoje homenageando ela. Foram três dias intensos de momentos de oração. Na missa de abertura na Basílica Histórica, Dom Orlando falou sobre como Nossa Senhora, através da oração do Terço, nos aponta o Cristo. Se José apontava para Jesus, muito mais o Terço. O Terço não aponta para Nossa Senhora. Nossa Senhora diz para a mulher do Terço, olhe para meu filho Jesus. Mostrai-nos a Jesus. Vamos repetir? Mostrai-nos. Isso é o Terço. É Maria nos mostrar Jesus. Elas participaram de vários momentos de oração, recordaram o mistério da nossa fé nas Santas Missas, saudaram São José durante a quarta noite de novena dedicada ao Esposo da Virgem Maria. Na tarde de sábado, um dos momentos mais aguardados, a oração do Santo Terço no altar central. É com imensa alegria que nós estamos recebendo a décima Romaria Nacional do Terço das Mulheres. São mulheres que rezam, são mulheres devotas, mulheres de fé. E esse grupo vem ganhando cada vez mais um espaço significativo, sendo uma presença missionária nas pastorais, nas comunidades. É uma grande bênção as mulheres que rezam o Terço. E Maria nos ensina a amar Jesus do jeito certo, da maneira mais perfeita e completa. Mulheres do Terço, obrigada por vocês virem ter aparecido e fazer essa data mais especial ainda. O padre Walisson Rodrigues, que compôs o hino da Romaria do Terço das Mulheres, participou presencialmente pela primeira vez e ficou maravilhado com a força da oração dessas mulheres. É uma experiência muito bonita, muito gostosa, de fato, emocionante. Ver tantas mulheres cantando e cantando porque acreditam naquilo que é o hino, naquilo que fazem. É um belo testemunho, de fato, de fé e de oração na vida da igreja. A Romaria deste ano já foi muito bonita e já estamos aguardando a todos para a de 2024. Neste ano já muitas mulheres aqui presentes, motivadas, muitas participando pela primeira vez e que voltam agora para suas casas, suas paróquias, na família, para evangelizar. E é lógico que essas mulheres vão convidar mais uma. Você que não veio este ano, ah, não perca não, 2024, a data da 11ª Romaria Nacional do Terço das Mulheres já tem data. Será nos dias 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Você vai vir celebrar este dia na casa da Mãe Maria. E vamos conferir como foi a Santa Missa do Dia Oracional Mariano. É bom iniciar a semana na casa da mãe. É melhor ainda quando os devotos de Nossa Senhora Aparecida podem refletir sobre a fé no dia oracional. O casal Silvia e Reinaldo são de pertinho, Guaratinguetá, cidade vizinha. Eles são devotos assíduos, rezam, são da família dos devotos. Faz muito bem para a gente, para a nossa família, nós dois. A gente sempre é muito bem dedicado à Nossa Senhora. Principalmente para agradecer e pedir que tudo corra bem na nossa vida. São milhares de devotos que todos os meses fazem questão de estar aqui no Santuário Nacional no dia oracional. Esses milhares representam milhões espalhados por todo o Brasil. Hoje, 12 de março, dia especial para nós aqui no Santuário Nacional, porque todo dia 12 é especial, porque todo dia 12 é dia oracional mariano. O convite para as pessoas se unirem em oração, se unirem ao projeto do Santuário Nacional, projeto missionário, um projeto que ajuda a levar a mensagem do Santuário para as famílias, para as paróquias, para as comunidades. Com a capelinha missionária, os representantes da família dos devotos anunciam a palavra, anunciam Jesus, a partir da devoção à Nossa Senhora Aparecida. Maria é modelo que devemos tomar não somente na quaresma, mas em todos os tempos da nossa vida. Que bom que o devoto pode, todos os meses, relembrar a Mãe de Deus de maneira especial. O servo de Deus, Padre Aloysio Bung, será declarado venerável e está em processo de beatificação. Vamos conhecer um pouco mais sobre a vida dele e seus legados com o Padre Léo Reck e a irmã Edna Maria Bittencourt. Olá, irmã, olá, Padre, sua bênção. Queria que vocês contassem para a gente, né? Primeiro vou direcionar a pergunta ao Padre. Padre, conta para a gente, né? Quem foi o Padre Aloysio Bung e por que ele ficou com essa fama de santidade? Boa tarde, é uma alegria, uma satisfação poder participar ali, aqui do Aparecida. Interessa ao Brasil, saúdo a todos os ouvintes. E que bom nos encontrarmos e também dizer um pouco do Padre Aloysio. Ele foi, primeiramente, um religioso e sacerdote dos padres do Sagrado Coração de Jesus da província aqui do sul de São Paulo e agora pertencia mais à nova província aqui de Curitiba, no sul do Brasil. E ele é catarinense, foi um padre que se dedicou a vida inteira para a formação, foi um excelente formador que tocava os corações, que levava os jovens religiosos e sacerdotes para conhecer Jesus Cristo e se apaixonar por ele. E muitos bispos, inclusive, 12 bispos que depois foram ordenados, passaram pelas mãos dele em 24 anos de mestre de noviços. Ele também foi sempre muito zeloso para a pastoral, era um conselheiro, um pai para todas as pessoas, acolhia a todos, abençoava e aconselhava com muito carinho e com muito amor. Foi uma pessoa que em vida sempre foi muito unida a Jesus, um santo homem. Muito bom. Irmã, para a gente refletir sobre a vida do Padre Aloysio, sempre acontece todo mês um dia devocional, é isso? Sim, todos os dias 17, porque o Padre Aloysio faleceu no dia 17 de abril de 2006, agora estamos celebrando o dia 17 de abril, 17 anos que o Padre Aloysio está no céu. Então, todos os dias 17 tem missa às 7 horas da manhã, às 15 e às 19 e 30, e pode ser acompanhada através das nossas redes sociais. E oficialmente, a missa de ação de graças e a leitura do decreto da venerabilidade será no dia 17 de abril, às 15 horas, com a presença do Dom Francisco e outros bispos aqui do nosso regional, inclusive o Dom Murilo, Dom Bilso, já estão agendados para vir até aqui. E a gente entrou em contato até com vocês, mas a TV Evangelizar vai transmitir ao vivo essa missa no dia 17 de abril. Muito bom. E eu queria que o senhor contasse para a gente, Padre, e como está, na verdade, o processo de beatificação? Sim, desde que ele faleceu, aliás, no dia do seu falecimento, muitas pessoas, mais de 5 mil, bispos, padres, religiosos, religiosas, que estiveram presentes. Dom Orlando, muito feliz, deu uma entrevista na televisão local, profetizando praticamente. Padre Aloysio foi uma pérola preciosa da nossa igreja, e eu desejo que esse local seja um local de peregrinação e de santificação do nosso povo. E isso está se concretizando. Então, também, Padre Osnildo, o clã, dizia já no dia do seu falecimento, que o Padre Aloysio foi um grande padre, um exemplar religioso. Perdemos ele, mas ganhamos um santo no céu. E o povo aplaudiu, como eu estou dizendo, santo súbito, quase. E, desde então, a fama de santidade não deixa de crescer, os sinais, as graças alcançadas. E aí, o processo caminhou 10 anos de processo, e chegamos à fase romana, terminando com, agora, a declaração e o reconhecimento de virtudes heróicas. E, portanto, a declaração de venerável. Padre Aloysio é venerável, e, nesse dia 17 de abril, será oficialmente declarado venerável. Depois disso, só precisamos, ainda, um milagre para ele se tornar um beato da nossa igreja, aqui da Diocese de Joinville, o nosso Bispo Dom Francisco acompanha muito, e dá muito apoio também aos padres, religiosos e religiosas, e todo o povo. Sempre vem em grande número para esse local, que é um local onde se toca a santidade, se toca a Deus. Tá certo. Padre, muito obrigado pelos esclarecimentos. Irmã, muito obrigado também pela participação da senhora. Um grande abraço para vocês dois, e que o Padre Aloysio reze, rogue a Deus por nós, né? Muito obrigado. Obrigada a todos vocês da TV Aparecida. O Padre Aloysio, que fundou a nossa fraternidade, a Fraternidade Mariana do Coração de Jesus. Um abraço especial ao Padre Mauro, ao Dom Orlando, que sempre está bem tão presente, e a você, ali, nesse momento da entrevista, e a todos que estão nos acompanhando pela TV Aparecida. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Hoje nós retomamos a meditação da novena de São José. Estamos no quinto dia. É logo mais às sete da noite, aqui na TV Aparecida. Antes você fica com a Santa Missa, direto da Basílica Histórica. Tenha em mãos o seu Deus conosco. Um grande abraço e até amanhã. E aí Obrigado.